Oi gente, voltei! Olha a quarentena, as crianças estão tudo em casa e olha só o que eu inventei. Eu resolvi fazer uma casa com esse tubo PVC de 20 milímetros. Então eu vou passar para vocês, olha, eu vou usar a curva 90 graus, joelho e T, que é aquele, parece um T ali, né? Então eu vou estar acerrando aqui com a serrinha e eu já deixei aqui as medidas dos canos que vamos precisar, tá bem? Tá aqui descrito aqui no vídeo. É só deixar tudo acerrado e depois vir montando e eu mostro a casinha como eu montei toda ela, tá gente? Do começo ao fim do vídeo, dá para vocês ir pausando e vendo como foi a montagem. Foi uma coisa rápida, eu ia fazer um tema, mas ela escolheu um pano vermelho, vocês vão ver aí também. Costurei a máquina, vocês podem fazer a mão também, tá? Pode costurar a mão. Aqui, esse aqui é o T que eu falo para vocês, que é para emendar as laterais, unir as laterais. Mas eu não usei cola, porque de repente eu quero sair, né? Eu pego, desmonto ela e monto aonde eu for, né? Então eu assim, não aconselho passar cola, para depois você não perder a sua casinha. Ou de repente a criança cresce, você quer aumentar um pouquinho, olha só como é que é rápido. Você encerrou esse material que eu coloquei ali em relação para vocês, vocês vão precisar. Depois eu só vim montando, né? E a criança pode até te ajudar. Tá? Então aqui, ó, abaixo dessa curva aqui, que isso aqui é uma curva a 90 graus, eu vou cortar só um pedacinho para encaixar um T aqui, para unir essas laterais aqui, tá? Eu estou mostrando aqui e espero que vocês gostem, já peço para você se inscrever, deixar seu joinha. É uma coisinha, eu tiro um dedo só abaixo aqui, ó. Aí eu vou cortar e vou encaixar esse T aqui, que é para segurar a parte da frente com a parte de trás. Na parte que vai ficar a portinha da casinha, eu coloquei uma medida de 60, tá? Aqui eu vou serrar agora, vou emendar o T aqui, é para segurar a lateral da frente, segura aqui na lateral de trás. E aqui abaixo, no chão, eu deixei o espaçamento da casinha com 60, mas se for duas, três crianças, pode fazer maiorzinho a parte da entrada, né? E aumentar assim os tamanhos que vocês quiserem. Esse é o tamanho que eu fiz na minha casinha, então eu estou passando essa medida aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou pedindo, como sempre eu peço, se inscreve, fica comigo, compartilha, né? Convida outra amiga, mostra esse vídeo para outra amiga, compartilha aí, que vai estar ajudando o canal. Eu agradeço a cada um de vocês, a visita de vocês. Vamos dividir. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá? Que eu tiro a dúvida de vocês. Mas não tem mistério, tá bem? Eu já deixei a relação toda de material aí para vocês. É só me chamar aí no comentário, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bem? Diga com Deus. Então, aqui, gente, olha, dá bem para vocês verem aqui, tá vendo? Onde eu coloquei o T e segura a parte da frente e a parte de trás, né? E não tem mistério, não, gente. É só vocês parar um pouquinho o vídeo, que aí dá para vocês acompanhar direitinho. Rodei bem a câmera para mostrar para vocês. E aqui está, né? O canetinho que a criança gosta, mas eu ainda vou colocar a capinha. Fiz uma capinha e jogo por cima, assim. É só você ir medindo direitinho, né? Quanto você vai usar no teto, quanto você vai usar na lateral, parte da frente. Pode costurar ou você pode pegar também, pode amarrar, né? Na casinha de fora a fora. Olha só como é que é facinho. É facinho. E se você quiser sair com a criança, assim, eles dentro da bolsa e levar. Fica bem prático mesmo. Fica tão bonitinho. Vocês vão ver agora que eu vou colocar a capinha nela, tá bem? Não esquece. Deixe seu comentário aí. Deixe seu joinha. Muito obrigada a cada um de vocês, tá bem? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto